Aqui nos fones sou teu amigo próximo O people não costuma pôr isto a bombar na cuna Sou um purista da cultura enquanto estou aqui com a tua Companhia de rua não estou a ser útil Nesta hora ainda só tinha fumado uma Por isso estou ansioso de ir para casa For mandar de gatas novamente e agora já desenrolo nos cabos Não era quem contavas mas eu próprio faço a questão Sempre não há uma solução escreves sobre o homem a quem das a mão As tuas ideias são abstratas não dá para arrancar a pele Quando encontrares alguém à altura talvez me disfarce dele Um dia vou-te ver deste ouvido e não tem nada a ver com isto que vês Mas faça a tua frente estou na estrada com um cartão onde escrevo O caminho mais difícil não quer saber do destino Sou tímido trabalho para o diálogo não ter interesse E o final ser esse rap surge a limpeza do espírito Estás à espera da oportunidade para conhecer o teu ídolo Apartar-lhe a mão dar-lhe um beijo Com índole frívolo momento quando esperavas autógrafos No fim do concerto perto de uma frustração Com honra de um sentimento depende das pessoas Forma de triar surpreende-as que colaboram sem teres de pagar Disseram-te que o tempo é dinheiro e tu acreditaste Isso é solidão no estado puro sabes o que criaste Artistas na internet describilizam a cultura Dão desculpas na TV enquanto a rima futura sai Desta dentadura na procura do sin que diz que sou indigno Calúnia com contribuinte underground contra mainstream Trima ao meio e laser beam estou no som onde o rio flui só porque sim Passageiro despercebido na ilusão de conhecer um músico Se for alguém que te compreenda corresponde ao mesmo público Tá a sentir o som? Volta à vida real Quem fez isso é muito bom Vida sem isso é um pouco má Deixa-te apagar Já te aconteceu Seres identificado Faz a tua cena e não vais saber admirar-me Volta à vida real Quem fez isso é muito bom Vida sem isso é um pouco má Deixa-te apagar Já te aconteceu Seres identificado Mas faz a tua cena e não vais saber nada Afinal havia outra atitude indesejada Estava à espera da razão Para a ponto não ser quebrada Quero ir para esse lado mas calma Estamos, levamos, gilamos, falamos Fumamos como humanos Sem fazer festa Porque não se passa nada Que faça a praça toda Celebrar ao pé da nossa casa A ajudar a malta a levar a feira Deixar uma palavra de incentivo Como não dizem nada Digo também não é preciso Mas eu preciso mesmo Opiniões interessam A minha relação com elas Só não é tão direta Levares por uma interpretação Não fez de mim um interno Só fez de mim um rapper Proc verte e inverte Inerte mais incompleto Sujeito a jeito De encontrar quem desbloqueia A arte que vinha com defeito Evoluímos em conjunto Com a gestão do nosso lado O estelado ao encontrado A unidade tem aumentado Está de sentir o som Volta à vida real Quem fez isso é muito bom Vida sem isso é um pouco má Deixa-te apagar Já te aconteceu Seres identificado Faz a tua cena E não vais saber admirar Volta à vida real Quem fez isso é muito bom Vida sem isso é um pouco má Deixa-te apagar Já te aconteceu Seres identificado Mas faz a tua cena E não vais saber nada Vida sem